Acesse PirateiroCVs.net 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 Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não podia te levar pra casa Chegar tão perto da sua mão Agora é assim ó, ó, pra te beijar Mas se um dia você me chamar Pra conversar o marzinho de mar E me contar que se apaixonou por alguém Vai com a sorrisinha e o teclado É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade não esqueça Toda vez que você me zerou Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo É no bando pra mim, viu aí? Outra vez que você me zerou Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Até eu tô sofrendo agora Eu, cachorro rei no braço, amigo metal Meu parceiro roda Olha o bebê, agora o rodo bebê Cachorro rei no balcão, só algo Mas se um dia você me chamar Pra conversar o marzinho de mar E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade não esqueça Toda vez que você me zerou Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Bora, caí Toda vez que você me zerou Eu vou responder só O meu peito gritando te amo Eita, menino Esse aqui é o marizão, menino O mar do Fabinho Escola de fantasminha Galera que tá pra chorar Minha amiga Galê Gajoso Só não sei se o nome Me diga aqui Minha amiga Paulinha, né? Chama mais um aí Mais uma Vai Não me chame de bebê não Porque eu não gosto não Bora, meu parceiro Cadê estourar Bora, meu parceiro E aí PSA Produções Eita, menino E amor não é segredo É retragente Mas o meu terno É recente Você tá arrumando Que ela revirou Olha, meu verdade E esse sentimento Pené Insiste em magoar A minha vez Vai passando o tempo Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não pudesse no presente Com a mesma hora do passado Bora, carinho E aceitar essa situação É uma prova de amor Abandonei Abandonei Me faça só mais um favor E ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Mas era assim que ela me chamava Com o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque ela sabia que ela me chamava E com o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Pode beber, menino Que o negócio aqui é cachaça É o cachorro rindo brega Só bebo álcool Eita Toma essa cachaça Sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas é preciso que você Não faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque ela sabia que ela me chamava E o apelido é cachorrinho do grego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Mas era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ai, vai sorrir no brega E meu parceiro Chama mais um aí Acesse pirateirocds.net Já peguei o gachinim Eu queria pegar o gachinim Já peguei o gachinim Já peguei o gachinim O meu amor não faz assim Ah, se eu pegar seus gachinim Eu já peguei o gachinim Vou pegar o gachinim Já peguei o gachinim O meu amor não faz assim Já peguei o gachinim Eu vou pegar o gachinim Já peguei o gachinim E o meu amor não faz assim Eita, bota Vai cachorrinho, nega E hoje eu tô com medo E eu tô com medo, sim Essa noite eu sonhei Pegando um bocadinho Fora, Jô Essa noite eu sonhei Pegando um cachininho Eu já peguei um cachininho Com lenga, cachininho Eu já peguei cachininho Eu já peguei o chaxininho Com lenga Oh, meu amor não faz assim Oh, cachininho E a mulher se zangou Ficou com raiva de mim Só porque eu passei a gode Não peguei no seu sininho E a mulher se zangou Ficou com raiva de mim O que eu passei a gode Não peguei no cachininho Eu já peguei o cachininho Vou pegar o cachininho Já peguei o cachininho O meu amor não faz assim Eu já peguei o cachininho Eu já peguei o cachininho Eu já peguei o cachininho O meu amor não faz assim É cachorri no bregaí Eu vivo aqui no bar do Fabinho Meu prazer prende só Onde eu dá Tem que pegar no cachininho Agora sim, carinhão, sim Vai Corró do sul Tem cora catarinense Corró e paranaense Moderada, quero mais Eu quero ver No calor da roqueada Ei Ei Toma, romana É nossa coisa Ai, 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 ai De coração pra coração Ai, ai, ai E orgulho do maleta De ser porrada E vaqueada Junto com o Bandeirão Vai Cachorri Vamos Arramando É nossa coisa Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, ai, ai E orgulho do maleta De ser porrada E vaqueada Junto com o Bandeirão E orgulho do sul Tem hora Catarinense Corró e paranaense Mulherada, quero mais Eu quero ver Eu quero ver No calor da roqueada Junto com o Cachorri E do céu E da lua Para o Paraná Vamos Arramar É nossa coisa Ai, 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 ai De coração Pra coração Ai, 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 ai E orgulho do maleta Corró e paquinha Junto com o Bandeirão Vamos Arramar Na batalha Ai, 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 ai De coração Pra coração Ai, 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 ai E orgulho do maleta De ser porrada E vaqueada Junto com o Bandeirão Eu quero pegar No gaxinho Eu gostei Acesse PirateiroCBs.net E o momento E dá pra ver De longe É que derraguejada A polícia Só vale aqui O de gato estrala A mulher pra todo lado Que vai de chapéu Tem loura Tem morena Olha nos olhos Goura e mel Loto deixa a mano Olha que é pra correr o gado Cavalo correndo Olha que cavalo selado A mulherada A grita Tá aqui marcada Tudo no rio Que teve já gelado E vaqueiro Corre dentro da pista Do seu cabalalazão Quando chegar na pista Ela derruba o bolichão Assim é vaquejada Que assim é meu sertão E vaqueiro Corre dentro da pista Do seu cabalalazão Quando chegar na pista Ela derruba o bolichão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E dauna E dauna E de vaquejada E a poeira Só vale aqui O gigante estrala Olhar pra todo lado Que vai de chapéu Tem loura Que morena Olha nos olhos Pôs de mel Lá com dois chamando Olha que é pra correr o gado Cavalo correndo Olha que cavalo selado A mulherada Grita Tá aqui marcada Tomando um uísque Cerveja gelar E o vaqueiro Corre dentro da pista Do seu cabalalazão Quando chegar na pista Ela derruba o bolichão Assim é vaquejada Olha que assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Do seu cabalalazão Quando chegar na pista Ela derruba o bolichão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Ai que sorrindo O viveu Marisa Vai Vai Está chegando agora O porró do gururu Está chegando agora O porró do gururu Vai o na culú Tá chegando agora O porró do gururu Tá chegando agora O porró do gururu Não é surubu Nem a galinha azul Tá chegando agora o porró do cururu, não é surubutu, é a galeia du Tá chegando agora o porró do cururu, gulugulubutu, baragulugulubutu Tá chegando agora o porró do cururu, curugulubutu, curugulubutu Tá chegando agora o porró do cururu Arroja minha amiga, Alberto, seja o que que a mim Você me bota em cada uma, viu? Segura, galeia! Vai, vai! Lugulubutu, baragulugulubutu Tá chegando agora o porró do cururu Curugulubutu, curugulubutu Tá chegando agora o porró do cururu Olha, gulugulubutu, baragulugulubutu Tá chegando agora o porró do cururu Curugulubutu, curugulubutu Tá chegando agora o porró do cururu Não é surubutu, nem a galinha azul Tá chegando agora o porró do cururu Não é surubutu, nem a galinha du Tá chegando agora o porró do cururu Olha, gulugulubutu, baragulugulubutu Tá chegando agora o porró do cururu Tá chegando agora, eu morro Segura minha amiga Gerosa Daqui a pouco já não tá chegando E cara pegando o cururu Eu tô fora, hein, Gerosa É o parceiro Val, tem que pegar no cachiminho É bom Vem Ô, guitarrinha choradeira Não para não, não para não, vai Segura minha amiga Agora sim, é, se liga aí Entrei na rua dela com meu carro Eita menina Entrei na rua dela com meu carro É baixar O som não manda a mala Tocando o corral pesado Eu logo recebi quando Alô, 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 pra mim Vem a rodar na rua e chamei ela pra sair Ela aguentou o convite Eu também caí na barra Essa rana que eu vi Eu não me chamou nada Falou que no banheiro de rio nada Ela se viu Quando eu fui curado Outro cara era surgir Eu não me chamou nada Eu não me chamou nada Banho da rua e chamei ela pra sair 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 Ela pra sair Banho da rua e chamei ela pra sair E vagabundo E mulher mais bonita do mundo Com o coração de vagabundo E nasceu no forró O nome dele é Adelildo nos teclados Amor, amor, amor Ao vivo, em um marisal Eu tô em casa Vamos fazer mais um em forró Só mais um, essa daqui é nossa Aqui vem, aqui vem Mais uma vez aí, tu sabe o cachorro no brega Agora minha minha metade Miau, 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 miau Olha miau, 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 miau Olha miau, 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 miau É que tá duvendo o gato, tá passando mal Olha miau, 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 miau Miau, 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 miau Olha miau, 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 miau Bora, Berta Tá duvendo o gato, tá passando mal Chega pra cá, minha amiga, Berta Deixa por nós que eu sorri Vai Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Meu gado tá doendo, meu gado tá passando mal Miau, miau, miau Olha, miau, miau, miau Miau, 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 miau Meu gado tá doendo, meu gado tá passando mal Olha, tá Meu carinho tá doente, tá bom pra me salvar Meu carinho é nervoso, meu carinho tá doente Meu carinho tá doente, minha mão me for doente Meu carinho é nervoso, meu carinho tá doente Meu carinho é nervoso, meu carinho é nervoso E o que? Olha ele Galera, segura, menina, quando chegar em casa, hein, passa a mão no gatinho Arrocha, Jôs! Não dá nada! Vamos arrochar! Eu, hein, tô fora! Agora sim, madana! Assim, ó! Essa daí é a pedido, né? A pedido! Sucesso, sai a rodada! Assim, ó! Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meio E aquele amor safado que o dia me deu Jogo swing, hein? Eu não sou nada atrás do cheiro daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchum, 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 empregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais viver? Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já mudou o outro do meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou o outro do meu lugar Atenção, vou dançar-me Ei, cachorrinho do meu É uma sensação Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meio Sentir de novo o calor do seu corpo colado no meio do dia me deu Tô com salada até no cheiro daquele perfume que você usava Eu de cabana, tchum, 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 empregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais viver? Eu também lembro pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já mudou o outro do meu lugar Eu tô bebendo pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já mudou o outro do meu lugar Eu tô criando um bicho de estimação No meu viver Tô criando uma comida Um certo dia passou um gavião Ele errou a minha, ele errou a minha pombinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, deixa aqui minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, deixa aqui minha bichinha Eu tô criando um bichinho de estimação No meu viver eu tô criando uma bombinha Um certo dia passou um caminhão Passou a mão e eu vou me armejando Eu tô criando um bichinho de estimação No meu viver eu tô criando uma bombinha Um certo dia passou um garrilhão Passou a mão e eu vou me armejando Olha aqui solta garrilhão Solta aqui minha bombinha Solta garrilhão, deixa aqui minha Deixa aqui minha bichinha, olha aqui Solta garrilhão, solta aqui minha bichinha Solta garrilhão, deixa aqui minha bichinha Vai Eu tô criando um bichinho de estimação No meu viver eu tô criando uma bombinha Um certo dia passou um garrilhão Meu parceiro vai É, a bombinha do cachorrão com o cachorrinho Viu, a bombinha Eu sei que posso me perder de vez Eu tô com medo, mas criei coragem Que vem aqui e não te perca Eu não preciso mais do seu talvez Eu quero ouvir toda a verdade E nem que seja pra me machucar Me responda quando eu terminar Eu vou falar, me dá pra chorar Então escute agora E agora E eu me entrego em suas mãos E eu me entrego em suas mãos Mas o teu coração Depois vai ser amor Agora Com a força da paixão Que faz o coração e chora E o meu público é você Mas o teu coração E agora Eu não tenho pra sair Eu vou te dar na minha vida E agora Meço tudo que vai embora Meço o neném dói e chora Oh, galera, gostou? Eu entro no barra E vejo sua mala jogada no chão E no guarda-roupa Neste rio de solidão Doe demais seu coração E na geladeira O pilhete dizendo Que só vai voltar Pra roubar as ruas E deixou no lugar Mas se for sair Deixa chato No mesmo lugar E na despedida Oh, galera Eu vou me descer o outro Se eu já perdi sua boca Como é que eu vou te abraçar A pedida Eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou abrir Aquela porta E deixar Saibora Jôs Como é que eu vou te pedir Qualquer tempo O tempo sobra A mim E na despedida Como é que eu vou me descer o outro Se eu já beijar em sua boca Como é que eu vou te abraçar E na despedida Eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O qualquer inteiro Eu já te abracei sem roupa Eu já me despedida Eu já me despedi Eu já me despedi E te dizendo Que só vai rolar Pra pegar a cruz Eu te deixo no lugar Mas se eu for sair Deixa já Como é que eu sou bem Agora essa música Só presta E na despedida Eu já me despedi Eu já me despedi Como é que eu vou me despedir Se eu já beijar em sua boca Como é que eu vou te abraçar A metida Eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir Aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O qualquer inteiro Exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou me despedir Como é que eu vou me despedir Se eu já beijar em sua boca Como é que eu vou te abraçar A metida Eu já me abracei sem roupa Como é que eu vou abrir Aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O qualquer inteiro Exclusivo Só pra mim A metida Eu já me despedi O que eu vou me despedir Agora sim, ó Assim, carinho Agora eu vou puxar o forrozinho Eita, menino Eu diga sim Me desculpa Vem aqui desse jeito Me perdoa Traz-lhe de mal prazer Me camisa larga De mano é pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais prazeria Eu não tenho direito, sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar, vai! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mas me desculpa não adiar, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mas me desculpa não adiar, essa menina é um desenho do céu Que me deixou e jogou fora no céu Me desculpa, vem aqui desse jeito Me medo, trai de malade De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais prazeria Eu não tenho direito, sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar, levaram não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa não adiar, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa não adiar, essa menina é um desenho do céu Que Deus me deixou e jogou fora no céu Vai me desculpa não adiar, essa menina é um desenho do céu Agora sim, agora sim Segura aí Vai! Hoje eu vou sair de bar Corremando pelo mar Quero ouvir o sol nascer No horizonte vendejar Quero até passar as ilhas Pular sobre as minhas velhas Vai cachorrinho bran Não esqueça um bom momento De vazio com o meu amor Mas dos olhos eu penso amém Porque ela nunca mais loucou E flode, flode coração Em nome, nome do amor Com o vento da paixão Essa saudade me pegou Glória, flode coração Em nome, nome do amor Com o vento da paixão Essa saudade me marcou Hoje eu vou sair de bar Corremando pelo mar Quero ouvir o sol nascer No horizonte vendejar Que era tão passando O barco das ilhas Que eu não sei do que o vento da paixão Que eu não sei do que o vento da paixão Que eu não sei do que o vento da paixão Que vazio com o meu amor Mas não sei do que o vento da paixão Porque eu não sei lá do que o vento da paixão Explode, flode, flode coração Em nome, nome do amor Com o vento da paixão Essa saudade me pegou Explode, flode coração Em nome, nome do amor Com o vento da paixão Essa saudade me pegou Vai, quer sorrir, não pega aí Agora sim Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô bem linda 100% rapariga 100% rapariga Ela não abre a mala Mas parece uma maneira 100% rapariga 100% rapariga Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô bem linda 100% rapariga 100% rapariga Ela não abre a mala Ela não abre a mala Mas parece uma maneira 100% rapariga 100% rapariga Ei! O celular tocou Me atende meu banheiro É gajar de rapariga Rapariga Que veste o pão do dinheiro Manda mensagem de amor Que ria vindo o dinheiro Pera aí É gajar de salão Ananfino Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô bem linda 100% rapariga 100% rapariga Ela não abre a mala Mas parece uma bandida 100% rapariga 100% rapariga 100% rapariga Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô bem linda 100% rapariga 100% rapariga Ela não obra, mas ela merece uma bonita É sempre, sempre raparinha, sempre, sempre raparinha Eu quero é mulher É brincadeira Vai Fui atendendo o banheiro Ela tomava o dedo Manda margem de amor E via vídeo o dia inteiro Passa o dia no salão Manda no vídeo o que for não Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô me linda, vindo a 100% raparinha Ela não abre bala, mas parece uma bandiga 100% raparinha 100% raparinha Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida 100% raparinha 100% raparinha 100% raparinha 100% raparinha Sucesso aí, ó Eita, menino É o cachorrinho, pega aí Eu tenho um biscoito Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Quando tá na roda A gente se encaixa Quando melhora A gente se encaixa Quando que só dançando A gente se encaixa E vai fazendo Olha o biscoito E ela tem a bolacha Olha aqui Rala, rala O biscoito com a bolacha O biscoito com a bolacha Olha aqui Rala, rala, rala Olha o biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Vai! Olha aqui Rala, rala, rala Olha o biscoito com a bolacha Olha aqui Rala, rala, rala Olha o biscoito com a bolacha Olha aqui Rala, rala, rala Biscito com a bolacha Rala, rala Ei, vai cachorrinho, brega aí Ei, da menina Olha aqui, eu tenho biscoito Tio, ela tem a bolacha Eu disse, eu tenho biscoito Ela tem a bolacha Fica namorado, a gente se encaixa Fica namorado, a gente se encaixa Fica namorado Olha aqui, eu tenho namorado, a gente se encaixa Eu disse, rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Olha aqui, rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Eu disse, rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Ei, da menina É cachorrinho do brega Eu tenho um biscoito, ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito, ela tem a bolacha Quando que está dançando, a gente se encaixa Quando tá namorando, a gente se encaixa Quando que está dançando, a gente se encaixa E vai roçando, olha o biscoito Olha que rola, rola, rola Eu tenho um biscoito com a bolacha Olha que rola, rola, rola Biscoito com a bolacha Rala, rola, rola, rola Biscoito com a bolacha Olha que rola, rola Minha amiga Minha amiga Minha amiga Tome, vai Tome, me borrou no meio do mundo Agora sim Vai cachorro rindo, brega aí Vai, vai Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca a galera não para Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca na galera E todo forrozeiro já conhece minha pegada Quando essa banda toca a galera não para Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca a galera não para Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca a galera não para Quando essa banda toca a galera não para Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa banda toca a galera não para Todo forrozeiro conhece minha pegada Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa mana toca a galera não para Todo forrozeiro conhece minha pegada Quando essa mana toca o aluno E vai furando, e vai furando, e vai furando esfora A gachorrilha que tá tocando a cara E vai furando, vai furando, e vai furando esfora A gachorrilha, fora amiga galera E vai furando, vai furando, vai furando esfora A gachorrilha que tá tocando a cara E vai furando, vai furando, furando esfora A gachorrilha que tá tocando a cara Minha amiga Jô Só no seu nome desce Isso é o gachorrilha, o brega, o bicho, o malfabeto Esquadre o casinho Meu parceiro Minha amiga merda Já aí, já aí, vem cá Já aí, agora sim, já aí Vamos fazer os parabéns ali, né Essa é mais um pra galera dançar Cachorrilha do brega Olha que coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Olha que vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas nem preciso sair dessa Nessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Olha que é tão ruim Quando não achou que a gente Agora só fica doente Sem jeito até pra conversar Pega o menino E dói demais O sangue é uma sabicente O que se passa em nossa mente A hora de deixar pra trás Olha que nunca mais Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar Seu carinho E eu não te dou Mas eu vou poder te abraçar Assim Ou será que Eu vou viver melhor Sozinho E se for É fácil Eu me perdo Assim Olha que o amor Às vezes Só com muita gente Não sei Se com você É diferente O amor Às vezes Só com muita gente Não sei Se o narizal É diferente É da segunda Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.